Lá você abre o N1 Mic Mic, você já deve saber disso, mas eu já vou fazer. Vai lá em arquivo, novo log, procura o J, aí preenche suas informações, essa sigla aqui no meu, eu sou rádio escoteiro, então você não é do movimento, você põe em rádio RA, e depois manda importar, o negócio é que o meu está em português, mas aí é a lista de seleção, aí você manda importar, ele vai procurar o arquivo do J, e depois confirma, beleza? Aí já pode começar a atividade.